Fala família, fala meus consagra, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo Caligiuri e moro atualmente em San Diego, na Califórnia. Então, gente, o tema do vídeo hoje é... Você consegue ficar rico nos Estados Unidos? Não. Já de cara, não. E agora eu vou explicar o porquê. Cara, aqui não é um lugar que simplesmente... Tá vendo aquela lá fora ali, ó? Você acha que vai ter dinheiro ali, gente? Não. Você vai ralar. Você vai ralar. Ralar muito, muito. Mas você vai ter uma qualidade de vida. Por quê? Porque você gasta em dólar também. Não é só você simplesmente ganhar e botar no bolso. Ó, tá de tarde aqui. Entendeu? Então não adianta você vir aqui na ilusão de que vai ficar rico. Não vai, mas pelo menos vai ter qualidade de vida. Lógico, tem um ou outro que se destaca, consegue abrir um business aqui, se destacar e vencer na vida. Ficar rico? Consegue, né? Mas isso é exceção, não é a regra. A regra é você ter uma vida normal, como você tem no Brasil, né? Mas com qualidade, que você vai ter segurança. Né? Ó, esse aqui eu tô... Eu tô no mecânico aqui, meu carro. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Mostra pra vocês. Meu carro tá aqui no mecânico aqui. O mecânico falou que aqui é um dos lugares mais perigosos que tem. Ele falou não em tanto. Mas eu creio que é. Mas aqui é bem feio. Aqui, ó. Passa o trem aqui, ó. Aqui, ó. O trem passa bem aqui, ó. Aqui é o mecânico. Meu carro é logo esse aqui, ó. Entendeu? É isso. Então você não adianta vir na ilusão aqui pros Estados Unidos, que simplesmente você vai pegar. Vai ganhar alguns dolinhas. E vai ficar rico. Não é assim que acontece. Não é assim. Você vai construir ou você vai tentar um business aqui. Vai ter uma qualidade de vida melhor ainda. Mas ficar rico, não. A não ser que sejam aquelas pessoas que se destaquem. Isso é como no Brasil também. Você vê todo mundo que tem comércio no Brasil é rico? Não. São pessoas que tem uma qualidade melhor. Só que você vai ter a mesma qualidade aqui das pessoas que tem um comércio no Brasil pequeno ou grande. Entendeu? É isso. Por quê? Porque aqui você chega simplesmente... Não tem um tempo pra escolher. O que você vai fazer ou deixar de fazer. Você simplesmente vai fazer. Por quê? Você tá com dívida no Brasil. Você tem família no Brasil. Né? Fiz a mandar dinheiro pro Brasil. Ó. Inclusive o trem vai passar aqui agora. É aberto assim, ó. Simplesmente, ó. Olha que maneiro. Como é que é esse negócio aqui, ó. Simplesmente. É do canal. Entendeu? Então, vai tirando essa ideia de que simplesmente você vai ficar rico aqui nos Estados Unidos. Não. Você vai ter uma qualidade de vida sensacional que você não vai poder reclamar. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu, por sinal, aqui simplesmente amo os Estados Unidos. Eu moro em San Diego. Aqui é uma das cidades mais caras que tem. Então, é mais ainda que você não vai conseguir. Lógico, você vai ter uma vida com qualidade. Com o tempo. Eu vou fazer... Tô fazendo, na verdade, hoje. Caraca, tô fazendo nove meses hoje. Então, na verdade, você... Depois de um tempo, você vai ter um pouco melhor das coisas. Você vai ter, sei lá, sua casa. Porque no início você chega aqui, é dividindo um quarto. Entendeu? Porque não tem como. E você já cai, ó. Cai dentro. Cai nas correrias, cai nas correrias, cai nas correrias. Aí faz o seu. Aí começa a mandar pra sua família. Se você não tem família, você quer fazer alguma coisa aqui. Quer comprar seu carro. Porque você chega aqui, geralmente, todo mundo alugar carro. Porque até conhecer alguém. Porque geralmente todo mundo vem sozinho, né? Não tem ninguém aqui. Dificilmente tem um amigo ou outro pra ajudar. Mas a maioria das vezes vem sozinho. Então, até você conhecer como é que funciona. Eu fui assim no início. Eu aluguei carro. Depois eu fui vendo como funciona. Comprei meu carro. Me arrependi de financiar carro. Então, essas coisas vão deixando você mais pobre, menos rico. Porque são os percados que a gente percorre que é uma vida nova, né? Mas o tema do vídeo era só isso mesmo, queria dizer pra vocês. Então, tire essa ideia da sua cabeça que você vai vir aqui. E simplesmente essa árvore aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. Vai ter um monte de dólares ali. Não vai ter. Não vai ter. Pra fazer isso, você tem aqui, ó. Correr muito. Correr muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de me inscrever no Instagram. Marcelo Calidura. Amém.